Olha, já mudando o assunto, sem perder tempo, mais dois homens desaparecidos em Salvador. Mais dois. E agora eles são irmãos. São dois irmãos, estão desaparecidos. Quem tá com esse caso é Murilo, direto da delegacia de Periperi. A mãe deles vai falar com você, Murilão. E eu quero saber o seguinte, parece que eles foram jogar futebol no bairro de Paripe. Chegando no bairro de Paripe, teriam sido sequestrados por traficantes. Murilo, tem alguma novidade sobre esses irmãos? Boa tarde. Boa tarde, Juca. Nós falamos ao vivo aqui da Quinta da Negacia Territorial. Eu vou falar um pouco sobre este caso, mas em relação ao homicídio que aconteceu ali na Vasco da Gama, no beco da escadaria ao lado das oficinas. Rapaz, eu passei com meu filho na hora que o corpo tava sendo retirado. Eu recebi as fotos do rasta, da vítima. E espagaçaram a cabeça do rasta. Foram vários tiros de pistola. Ave Maria, não sobrou nada. Não sobrou nada. A gente tava acompanhando, né, na passagem lá, o trabalho aí, como você disse, do pessoal do Rabecão. O pessoal que faz o levantamento cadavérico. Final de semana foi osso. Mas a gente volta a falar sobre este assunto aqui. Dois irmãos. Isso mesmo. São eles, o Guilherme Souza Barreto e o William Alves Barreto. Nós temos as fotos deles aí. E é isso. Moradores de Boca da Mata. A informação é que eles desapareceram desde quinta-feira, dia 11, quando eles saíram do bairro e vieram aqui para a região de Paripe para jogar bola, futebol, como você acabou de informar. Só que o negócio é o seguinte, até hoje ninguém tem informações nenhuma sobre os irmãos, o Guilherme e o William. A gente coloca na tela aí, por favor, a foto deles, o William Alves Barreto e o Guilherme Souza Barreto. Agora imagina, né, nós estamos aqui aguardando a mãe que está desolada, a mãe está abismada. Até porque boatos vão rolando constantemente em relação. Já disseram até que eles foram mortos. A gente, claro, crê que tudo vai dar certo, que eles serão encontrados. Estamos aqui aguardando a família na quinta delegacia territorial. Olha, final de semana foi osso, mas o que dizer? Salvador está daquele jeito. Juca é contigo. Eu estou aqui, viu, Murilo, com o familiar dos irmãos. Ele está me dizendo o seguinte, que está chegando na delegacia. A mãe também está chegando, né? Isso. A mãe também está chegando. Já tem alguma novidade, amigo, sobre os dois irmãos aí? Não, até agora nada. Falaram, inclusive, que teriam executados os dois, né? Que os traficantes mataram os dois ontem à noite. Mas a informação que foi descartada. Sim, sim. A informação que foi descartada, a gente está acompanhando. Pronto, estou com o repórter lá, Murilo, que está ao vivo aguardando vocês, para a gente obter mais informações, mais detalhes ao vivo. Os dois irmãos aí foram jogar futebol, Murilo, e aí passaram o pau. Estão dizendo isso. Estão dizendo que mataram os dois. Mas os corpos não apareceram ainda, não sei. Os corpos não foram encontrados. Eu vou torcer, eu vou torcer para que os dois sejam encontrados vivos. Eu quero os dois aqui. Mas, meu amigo, o tráfico não perdoa. Eu vou torcer, eu vou torcer, eu vou torcer.